Você me perguntou, não fugindo da pergunta, se dinheiro é o vilão? Na verdade, a falta de conversa sobre dinheiro é o vilão. Porque vai acontecer em muitos relacionamentos que logo no começo o casal percebe Pô, eu tô legal com a minha grana, eu tô trabalhando, mas a gente não consegue fazer nada junto. Não sobra tempo pro lazer, não consigo, quando eu tô em casa ele não tá. Aquela coisa que, pô, a gente não consegue ter filhos. Muitos casamentos acabam aí. Tem casamento que acaba tardiamente. Pô, depois de 20 anos, 25 de casados, separaram por quê? Em algum momento cai a ficha do casal que eles só falavam de nós. E, de repente, ou o homem desperuca, ou a mulher fala Cara, eu tô com 50, 60 anos e nunca realizei o sonho da minha vida. Nunca vi mais meus amigos de faculdade. Meu casamento tá me enterrando aqui no isolamento. E o casamento acaba e ninguém consegue... Cara, era tudo tão certinho, tudo funcionava na família. O que que faltava? Faltava valorizar o eu. Então, pra não ter esse tipo de situação, esse tipo de problema, tem que se entender que num relacionamento existem três partes. O conjunto e as partes individuais que estão ambicionando os sonhos na vida. Tem que realizar o sonho de todos pra todo mundo estar feliz. E voltando pra falar um pouquinho de você, especificamente, você se considera um minimalista, Gustavo? Não, não sou minimalista. Eu falo de minimalismo nos meus livros porque é um caminho... Eu já fui minimalista. Certo. É um caminho pra você oxigenar suas más escolhas, equilibrar o orçamento, deixar de gastar com bobagem e começar a gastar de uma forma mais inteligente. O termo correto é essencialismo. Eu sou um essencialista. Eu gasto e gasto muito com aquilo que é importante pra mim. Então, se as pessoas perguntarem, cara, quantos por cento do seu orçamento você gasta com lazer? Viagens, que é o meu lazer. Se eu falar que é mais de 50%, vai ser um escândalo. Mas é assim desde que eu ganhava 3 mil por mês. Por quê? Porque eu adotei um estilo de vida muito simples, minimalista lá atrás, que me levou a concentrar meus gastos naquilo que era importante pra mim. Num dado momento da vida era com esporte, num outro momento com viagem, depois com cursos. Nunca me faltou o que era importante. Teve situação, por exemplo, eu professor de pós-graduação numa escola de negócio, chegava com o meu carrinho velho, minimalista, um carro 1.0. Que carro que era? Era um Corson Wind, 1.0, sem direção hidráulica, aquela direção que você tinha que usar os dois braços, virando o braço ao contrário, fazer tudo. Já vai cair a bomba atômica aqui, vai sobrar só os Corsinha. Eu sei que eu cheguei no estacionamento uma vez com o carro e disse, nossa, você para ali. Não, não, mãe, estacionamento de professores ali. Não, mas você é professor? Não, mas para no de funcionários, porque não cai bem você chegar com esse carro lá. Cheguei a ver esse tipo de coisa. Por quê? Simplesmente não era importante pra mim andar com um carro mais caro. Hoje eu tenho, sou embaixador de uma marca, embaixador da Audi, carros de luxo e tal, porque há uma conversa entre o meu momento de vida e o que eu considero a melhor montadora de automóveis do mundo. Mas para chegar nisso, ou seja, eu gastar mais com algo que eu gosto, que é automobilismo, durante muito tempo andei em carros populares. Então eu diria que o caminho para ser mais essencialista talvez seja você passar por uma fase minimalista, tira tudo que você não precisa da sua vida, tem o mínimo necessário, mas mínimo mesmo. Acho que a minha mudança para o Canadá ajudou muito, que durante três meses o único móvel da minha casa, além da mesa de jantar que a gente comia na mesa, era um puff. A gente sentava para ver televisão no puff, depois tinha que negociar e vai ler, vai telefonar para alguém, vai ficar de pé alguém na sacada. A gente tinha um puff na sala, uma televisão e uma mesa de jantar, porque simplesmente não fazia sentido mobiliar a casa naquele momento que eu estava investindo em um negócio. Então uma vida ultra minimalista, mas depois com o patrimônio crescendo, nós fomos concentrando o nosso estilo de vida em gastar naquilo que era importante para nós. Depois vieram os filhos, então a educação dos filhos virou prioridade, a gente gasta muito com a educação dos filhos, com as experiências. Então eu sou um essencialista e não minimalista. Qual você acha que é o primeiro corte de gastos que dá para fazer quando a gente segue essa linha daí? Você acha que é o mais simples? Não, você quer o mais simples ou o primeiro? O primeiro, vamos no primeiro. O primeiro, moradia. Moradia? Moradia. É onde, quando você erra na moradia, você erra em tudo. Vamos supor, a conta que as pessoas fazem é gastar até um terço da renda com a moradia. Não tem porquê. Um terço é o limite que os bancos aceitam de financiamento, mas se eu quiser gastar 5%, 10%, mas eu não consigo pagar uma moradia com 10% da minha renda. Você consegue dividir uma moradia. Você consegue compartilhar uma moradia. Antigamente, não. Mas se for para morar numa república, dividir com 2, 3 irmãos, morar num puxadinho no fundo da casa dos pais, eu consigo dividir uma moradia assim, gastando pouco. A questão é que quando você... A questão é começar da forma errada o planejamento. Eu ganho, vamos falar um número redondo, 10, eu posso gastar 3 ou 4 com moradia. Se você paga a moradia que você consegue, você já está morando num lugar mais sofisticado que seria uma moradia mais simples. Talvez uma moradia maior do que aquela mais simples que você moraria. Então, se a moradia é maior, você vai gastar mais com água, mais com energia, mais com decoração. Você está num bairro um pouco melhor, o mercadinho é mais caro, o posto de combustível é mais caro, a feira é mais cara. Então, você cria um efeito cascata. O imposto é mais caro. Se for apartamento, o condomínio é mais caro. Então, o efeito cascata é muito grande. Errou na moradia, você erra em tudo. Quando você está com as contas desequilibradas, você fala, não, eu vou tentar reduzir meu aluguel de R$ 1.000 para R$ 800. Não é dos entes de economia. Esse imóvel provavelmente vai ter um imposto menor, vai ter um condomínio menor, vai gastar menos energia, vai ter menos funcionalidades, menos decoração. Você vai gastar muito menos. Então, você oxigena o seu orçamento. Então, não é o mais simples. É o primeiro. E o mais simples? O mais simples... O cafezinho? Não, não, não é. Não é. Aí é um pecado que as pessoas não podem cometer. Eu não sei de onde saiu essa questão. Muitas pessoas acreditam a mim, esse lance do cafezinho. É mesmo? No meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, eu convido as pessoas a avaliarem quanto que um cafezinho por dia custa no fim do mês. E dá uma porrada, porque você junta o cafezinho, a garrafa d'água. Na época, as pessoas liam jornais, revistas. Então, junta tudo isso, dava algumas centenas de reais. Eu não convidava as pessoas a cortarem o cafezinho. Você que inventou o cafezinho? Será? Será que é o? O meu livro é de 2003. Eu talvez seja o primeiro a citar o cafezinho. Mas o que eu falo no livro Dinheiro Segredo de Quem Tem é que se você não percebeu o valor do cafezinho, você que ganha 3 mil reais por mês, você gasta 800 de aluguel, 300 com transporte, 300 com mercado. Você acha que está sobrando 200 reais na sua conta? E não está. Então, você vai assumir uma prestação, vai comprar uma roupa parcelada de 200 reais, você acha que tem espaço e não tem, porque o cafezinho leva esse espaço. Então, dê atenção aos pequenos valores, porque se você os ignorar, você vai achar que tem um espaço no orçamento que não existe. Se você der atenção aos pequenos valores, você vai se policiar melhor nas demais compras. Então, eu sempre, desde o início, valorizo o cafezinho. O cafezinho simboliza muita coisa. Para algumas coisas, é o futebol. Para outras pessoas, é uma viagem de fim de ano. Para outras pessoas, é estar na casa da mãe e levar um bolo todo domingo. Esse cafezinho, para outras pessoas, é dar 10% para a igreja. Esse cafezinho, se você subestimar, você talvez ocupe um estilo de vida que zere a sua capacidade de ter cafezinhos na vida e quando você entrar no vermelho, você vai achar que o culpado é o quê? O seu momento de lazer, o seu momento de bem-estar. O seu momento de felicidade. Então, a felicidade passa a ser proibida na sua vida, porque o que era permitido era casa, saúde, transporte, alimentação. Não, gente, nós não somos relógios. Então, não. Na verdade, o mais simples de cortar é aquilo que é acordado em família. Quando você mora com uma pessoa, aquilo que é combinado. Vamos fazer um sacrifício? Vamos tirar algum tipo de assinatura? Vamos tirar uma decoração? Vamos sublocar algum? Vamos tirar o automóvel, por exemplo? Aquilo que você faz em conjunto é o mais simples. Por quê? Se você titubear e vacilar, desejar voltar ao que era, a pessoa com quem você combina, uma pessoa que você ama, vai dizer, não, peraí, a gente tinha um acordo aqui. Duas cabeças estão pensando juntos, estão se ajudando. Então, o acordo familiar é o que permite cortes mais simples. Aquilo que você tenta economizar para preservar a qualidade de vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido, enfim, talvez esteja criando uma ilusão, aquela traição financeira que eu falei agora há pouco, que vai fazer com que as pessoas acreditem que as coisas estão bem quando um grande buraco está sendo criado embaixo do solo, a hora que desmoronar vai tudo de uma vez. A infidelidade vira traição. Então, Obrigado.